Oooooooooooooaj Ela não é morro se focar, tá chillando o estúdio Mais calado tipo o que me muro Nen como me liga o pi Directande surdo Mica é sortudo Ela dá as armas que a grey não muda Nem colina que as ambas curtidas Ce se pensa mais esguida no último mundo Dao quarto eu penso Só está pensa et por meu make up eben Tenho mente e cabeça segura, de bom pra mim viver tudo no meu futuro Minha vida é fudida, desabafo fica proibido Despedou os meus parentes no bilho e nada é que aparecesse escondido Esse fato é que é grave, se eu diz que eu não marco a penalti Tenho que ser em mim, tipo que minha chave, e não sou novo, então sou um manicave Meu senhor é grande, sou gostosíssimo, não sou cristal Tenho que ser em mim, sou na zing e tac, pra mim não sabão, não tenho que ser em mim Jula é quem me apresenta na barriga Linha sem senha, talento até espiga Quilas, funkinha, sou grave e me pira Começa, tá fechita, esmequipa, queixa Para, direcha, encara ou botecha Tipo, Sonic, posta Kari, Olympics Bomba, tonic, 6 blocks, são tudo limpo Andy, sou puta, esta shit, esta pupa Flag dance, pipao, pistola, dispara, tá mato, mobile, sou rimas La jari, nha groqui, tá caca, essa moda, surraia, puh bitch, nigga, sou tabaja, bachata Niggas, tá cantando, mas que a tini bala Diz o que é puto, pelo bolinado Se morro lindinho, não tá fuzzy, fitricho Mabuxo, não tá pega, óbvio, não tá abre, cadáver Eres o dupe, tá puro, ento vale Puto, nho riba, não tá poupa, já sabe Bitch, nho riba, cadira, tá clap Style é farado, igual sim, biscapé Letra bizarra, não tá mata no track Motor combativo, ou se tá crack Diz o que é puto, esta espessa que é snap Dentro do street, tipo, bores, test rap Niggas, as ruas, que a clube é crop Hoje, pro mês, matamos C-Crap Trancas, ele é de ma, flip-flop Niggas, fiquem, morrem, tic-toc Criando na via, gigi, catastro, Mãe que tá batendo, morrem, não é igual Não é nem lima, não tá que pinha a chopa dentro de que ria Movendo ali, que truste, no barro, que as sinhas, tudo com mania De cara tapado, tudo camufado, que saio na via Rambu na casaco, pra moda na city, que tem simpatia A busca do papel, sem tempo pra corrio de policia No timing, no drama, longe de que esbocam com a montanha linha Se a faça na próxima, tipo, é um voto, é um balza de magia Muitos votos já há, e moda FBIs, eu sou de vigia Daivai, daivai, daivai Rt, rt O me tem que clica, tem ninguém que pote Um boy 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 Um 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 Obrigado.